Isso foi errado com as crianças. A gente se achou muito desrespeitado. Eu fiquei triste porque minha escola não é daquele jeito. Vocês são uns cobardes. As mães são testemunhas. Elas presenciaram tudo o que aconteceu naquele dia. E garantem, foi uma grande farsa. A Suzana Naspolini pegou o piloto, escreveu no caderno, enquanto ela fazia a reunião de pauta dela lá com o pessoal do que ela ia fazer na reportagem. E eu questionei a respeito do bilhete porque eu achei aquilo um insulto muito grande. Chacoalhou o homem para mim e disse, eu não posso agradar todo mundo. Pegando um caderno, escrevendo de forma errada, você já está preconceituando que o ensino público não é de boa qualidade. Ela está querendo falar o quê? Que a escola não ensina? Que a escola é o quê? Que não é nada? Eu estou aqui há quase 11 anos na direção dessa escola e essa repórter não conhece a história dos meus alunos. E a gente tem ganhos incríveis, mas isso não é bonito da Globo mostrar, né? A reportagem tentou denegrir o ensino público, mas acabou ridicularizando quem mal sabe se defender. Não atingiu professora, nem eu que sou avó ou mãe, atingiu criança. Não sei, me senti triste. Nosso caderno é cheio de garrancha, a gente escreve tudo certinho. Que nota você merece? Dez. A gente tem muita coisa, muita lindeza para mostrar. E a gente pode mostrar isso para quem quiser vir aqui, ver e participar com a gente disso. Como esse caderno não é nosso, esse é o nosso!